Boa noite, Nação Santista, torcedor do Peixão. Vamos às últimas notícias do Santos Futebol Clube. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? É isso aí, torcedor do Peixão. De volta ao Santos, Soteudo disse em entrevista. Sonhei com essa volta desde que fui embora. O Santos precisava de mim e é o momento certo. Eu vou desfrutar disso, do Santos e do carinho da torcida. E estou muito orgulhoso de vestir essa camisa novamente. Vai acontecer algo lindo. Sou o mesmo Soteudo. Foi mais um problema de adaptação, de não estar bem no Canadá e no México. Agora estou muito feliz. Voltei bem. E nos treinos, todo mundo viu que estou bem. Não mudou nada. Estou pronto para jogar. O amor que tenho pelo clube é muito grande. Eu fui embora triste e sabendo que voltaria. Nada como voltar ao Santos, onde fui muito feliz. Eu tive muitas propostas, mas não conseguiria ir para outro time do Brasil que não o Santos, que é o maior de todos. Completou o Soteudo. É isso aí, nação Santista. Deu para perceber por essa entrevista que o Soteudo deu? Que ele está bem feliz de voltar ao Santos, né? Tem tudo para dar certo novamente. Muitas alegrias para nós, torcedores do Peixão. E o Soteudo deve estar bem contra o São Paulo no domingo. O jogo será no dia 21, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda não se sabe se ele começará como titular ou no banco de reservas. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? No jogo de domingo contra o São Paulo, o Soteudo deve iniciar como titular ou entrar no segundo tempo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E vai pra cima dele, Santos!